Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, o Fernando Rebelo do Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica explica a lógica e a dinâmica dos desenhos que Ernest Goethe tem desenvolvido para o cultivo de grãos e hortaliças entre linhas de árvores e voltado para a grande escala. Bom pessoal, a gente está aqui num campo experimental do Centro de Pesquisa para mostrar o potencial que tem a agricultura sintrópica quando a gente tem cobertura perene, o ano inteiro. Que essa é a proposta de Ernest Goethe. Nós plantamos aqui trigo, aqui também foi plantado trigo, esse ainda não está maduro. A gente colheu e ficou o que no lugar? Ficou capim. Então aqui foi plantado bombassa nas entrelinhas das árvores. Aqui no caso é um pomar. Então enquanto o pomar não fica adulto, tem muito espaço para plantar grãos. E isso dá muita flexibilidade para o agricultor. Ele pode se perguntar, o que no momento está sendo lucrativo para mim? No momento está sendo lucrativo eu plantar milho. Então nessa entrelinha do pomar ou na entrelinha das árvores madeiráveis, o que seja que ele planta, ele vai plantar milho. Então essa outra máquina que Ernest está desenvolvendo é uma rotativa que ela só vai afofar o solo na linha, 18 centímetros de largura. E do lado o capim crescendo. Isso tem outra vantagem. É fotossíntese o ano inteiro. E a gente sabe que a raiz é o lugar que tudo acontece. Os exudatos vão alimentar uma microvida muito saudável, muito forte no solo. Os exudatos das plantas, seja das árvores, seja do capim. Então quando a gente abre aqui um corte, é como se fosse um corte na nossa pele, que rapidamente ele é cicatrizado. A microvida está viva aqui, sendo alimentada pelo capim. Isso então, quando a gente abre esse corte e planta o nosso tomate, o nosso milho, a nossa soja, o trigo, a berinjela, a cultura que for anual. A microvida aqui vem e cria uma muralha protetora. Os fungos e bactérias que estão vivendo aqui vão proteger a raiz do nosso tomate e acabaram as doenças, acabaram as pragas e a gente vai ter a diversidade no nosso campo instalada. Vamos ter aves, insetos, vivendo em harmonia com as nossas plantas. Isso é o futuro da agricultura. Aqui na linha das árvores, o que nós plantamos? A gente foi combinando os extratos. Então aqui a gente tem eucalipto, que é emergente. Aqui mirindiba, que é uma nativa da nossa região. Aqui nós plantamos amora. Aqui tem arueira, baru. Essa tem outra nativa, frutas. Frutas do cerrado. Então a gente foi combinando os extratos. Esse aqui é um extrato baixo com extrato alto, intercalado por abacaxi. E ainda tem a mandioca. Está aqui a mandioca plantada. E ainda falta, aqui está o baru, que vai ser o extrato acima dessa. Então a pergunta é o seguinte. Você tem dúvidas? Planta árvore. Ah, você tem mais dúvidas? Planta mais árvores. Mas se você tem muita dúvida? Planta muita árvore. Porque quanto maior a densidade, maior vai ser a chance de você ter liberdade de escolher quem fica e quem sai. Se você plantar poucas árvores, você vai ficar amarrado. Se essa aqui morrer, você ficou com um buraco. Não. Mas se essa aqui não for bem, está aqui o baru, que é outra fruta do cerrado, extrato alto. Então, planta em alta densidade. Isso é o mais difícil das pessoas entenderem. Mas é o nosso pulo do gato. Plantar em alta densidade e podar. As árvores aqui que nós estamos plantando com as frutas, muitas, são árvores para podar. Como esse pau d'alho aqui, uma árvore que está indo muito bem aqui no cerrado, extrato alto. E ela é uma árvore, não dá fruto, mas dá uma madeira e ela vai ser podada. Assim como esse eucalipto vai ser podado. E toda essa maravalha triturada, isso vai ser mecanizado. Essa maravalha é jogada nas entrelinhas. Então, o melhor adubo que existe é oriundo de lignina. Só com lignina nós conseguimos criar húmus estável no solo. Então, tem que plantar árvore. Porque a lignina vai criar húmus estável e vai criar a base de homicetos e vai criar fungos. Se você olha a evolução dos solos, quando a gente começa numa área degradada e chega em floresta, na floresta a gente tem muito mais fungos que bactérias. Então, nós estamos simulando a estratégia da natureza de criar floresta e estamos criando florestas de alimentos. Tem que ter árvore para produzir lignina, para ter fungos, para ter um equilíbrio e uma vida saudável no solo. E até essas árvores fecharem essa entrelinha, nós vamos fazer quatro, cinco anos, seis, plantando hortaliças, tomate, berinjela, giló, brócolis, tudo o que você imaginar. Por quê? Aí você vai pensar, não, mas como que eu vou plantar hortaliça no meio do capim? Então, imagina o seguinte, a gente planta aqui uma linha de tomate, alternando com milho e tomate, milho e tomate. O capim cresce, durante o ciclo do tomate, no inverno, a gente já fez experimentos, nós fazemos dois cortes, dois cortes no capim e o tomate está bem marcado, é uma linha reta. Então, você vem com a roçadeira, mecanizado, corta o capim. Isso vira comida para os micro-organismos. No verão, você vai dar três, quatro cortes. Mas essa é a grande vantagem de manter o solo coberto. E uma das técnicas que o Ernst Goethe usa é otimizar a fotossíntese e solo coberto. Então, com o capim, a gente vai ter sempre o solo coberto, com raízes vivas e fazendo fotossíntese. Aqui nós fizemos um experimento, a gente semeou o capim em linha. Mas você pode começar, planta um pasto, como qualquer pessoa vai plantar um pasto para gado, homogêneo, espalha por completo. Aqui nós fizemos manual, mas quando a gente espalha por completo, no primeiro ano você planta pasto, no segundo ano você entra com a enxada rotativa fracionada, só vai afofar essa linha. Aí a máquina que o Ernst está desenvolvendo vai o quê? Corta o capim, joga o adubo, rotativa, e atrás vem plantando. E esse capim que foi cortado, ele cai dessa maneira, aqui assim. A máquina vai fazer tudo isso. E aí, seja a soja ou milho, cai aqui, com esse capim já triturado, nós não vamos precisar mais usar herbicida. Isso hoje é o tripé que os agricultores mais avançados aqui no Brasil estão fazendo. Eles estão usando inoculação de micro-organismos, mais variados possíveis. Duzentas bactérias, azospirilum, bacilos subtiles, muitos micro-organismos estão fermentando, on-farm, produzindo na fazenda, multiplicando. Pó de rocha para remineralizar o solo e cobertura. Só que eles não conseguem se livrar do herbicida. Eles matam as plantas de cobertura com herbicida e durante o ciclo também, muitos ainda plantam transgênicos, usam herbicida. O herbicida mata a vida no solo. Com essa estratégia criada por Ernst Goethe, não. Esse capim cai aqui, só vai ter uma fresta, onde vai nascer o milho, onde vai nascer a soja e durante o ciclo da cultura, mecanizadamente se corta o capim e acumula aqui. Então acabou. Não tem mais, zero herbicida, zero veneno. Esse aqui é um outro exemplo que nós fizemos, sobre orientação de Ernst Goethe, jogando a lanço, o trigo e jogando o capim a lanço. Então aqui está plantado uma bombaça e agora o trigo já está maduro. Assim que a gente colher o trigo, vai ficar um pasto instalado. Isso foi a lanço. Nós fizemos duas operações. Jogamos o capim a lanço, o trigo a lanço. Aí passamos o rastelo só para incorporar a semente levemente e virou essa beleza aqui. A gente vai colher o trigo, ele já está quase no ponto de ser colhido, tem umas hastes verdes. Colher o trigo, já se estabelece um pasto de bombaça na entrelinha do pomar. Ao invés da gente ter terra nua e a morte da microvida no solo, a gente vai ter um pasto de bombaça recebendo as chuvas da primavera, que ele vai crescer, vai ficar aqui com dois metros de altura. E a gente vai roçar esse capim, uma vez coloca na entrelinha das árvores, outra vez coloca para adubar o campo. E com a possibilidade de agora, entrando o verão, a gente plantar culturas de verão aqui. Então planta milho, planta tomate, giló, quiabo. Você pode decidir o que está melhor agora. Ah, é quiabo? Vou plantar quiabo. Isso dá uma flexibilidade, uma liberdade para o agricultor muito grande. O tempo inteiro terra coberta, o tempo inteiro terra produzida. Esse aqui é um outro exemplo de a cobertura viva associada com as hortaliças. Então aqui nós plantamos, tem repolho, brócolis e crescendo entre as hortaliças, nós temos aveia, porque como a gente está no inverno, o inverno está terminando, esse é um capim que cresce muito bem no inverno. E ele se dá muito bem com as crucíferas. Então, no inverno, o capim, as gramíneas africanas crescem muito devagar. Ao contrário dessa cultura que é a aveia branca, que ela vai muito bem, cresce vigorosa no inverno. Então é uma que pode ser consorciada com as crucíferas, porque vai fazer fotossíntese, a gente vai dar vários cortes nela, e isso vai alimentar a microvida do solo. Então essa é outra possibilidade, de a gente intercalar com os nossos cultivos de crucíferas, a aveia no inverno. Então aqui nós já plantamos, aqui foi um campo de aveia. Nós plantamos agora, colheu a aveia, roçou. Nós não temos a máquina ainda, nós fizemos manual. Colocamos esterco aqui e plantamos o que aqui? Feijão de 60 dias, quiabo, tomate e ainda daria a gente se quiser espetar uma mandioca aqui. Porque quando o quiabo sair, vai ter a mandioca. Quando o tomate sair, vai ter a mandioca. Agora, a gente só tem que manter esse capim baixo até o quiabo ganhar altura, o tomate ganhar altura. E a gente pode usar até uma maniva aqui, espetada, para ser o tutor do tomate. E acabou. Solo coberto o ano inteiro e a produção de hortaliças só na linha. Nesse espaçamento, que aqui são 4 metros, nesse teste que a gente fez aqui. Então, está aqui, abacate, eucalipto, gabiroba. Enquanto as frutas não crescem, a gente vai plantando grãos ou hortaliças na entrelinha do pomar. Eucalipto, abacate, eucalipto.